Último episódio da Disputa Maluca 2018 Episódio com final infeliz para as escuderias Leão Car, American Team, Leão Móvel e Paranauê Motors Que disputarão o Rally da B Mas outras escuderias, apesar de tudo, acreditam em final feliz É o caso da Galway, do Levir Desculpe, que garantiu vaga no G6 E disputa a pré-Fórmula Libertadores E o Turbolor Escuderia que viu todos os 19 competidores em seu retrovisor Terminou nos 5º dos... Quer dizer, na 5ª colocação e também disputa a pré Diferentemente do Chimarrão Card e Gauchito, que disputa direto na fase de grupos Claro, pô, um tempinho mais de férias para bater aquele futebol Três pontos acima do Gauchito O maior rival Carrão Vermelho A maionese não desandou Ocupê Rubro Lê Outra escuderia que sentiu o gostinho da liderança Terminou como vice Mas vamos agora até o ponto de chegada Para vermos a escuderia vencedora Recebe a bandeirada final Veja na foto Ano que vem tem mais E o Porco Móvel é o campeão Campeoníssimo da Portentosa Disputa Manuca 2018 Ano que vem tem mais Caraca 2018 A Haroldo Atonis Ano que vem Maniva galera Atonis Oito